Eu sempre sonhei em viver um romance épico de cinema. Aqueles que começam com um encontro super fofo e acidental, sabe? É verdade que eu tentei dar uma forcinha pro destino. Nossa! Desculpa! Que coisa do destino! Que cacete! Garota, você não olha por onde anda, não! Eu pego outra camisa pra você. Que tatuagem bonita! Quatro meses juntos! Pena que o coração é do lado esquerdo do peito, né? Tchau! Eu acho que isso não vai dar certo. Mas como o destino não tá ajudando muito, eu decidi ser um pouco mais prática. Ai, e lá vamos nós. Será que ele é a minha alma gêmea? Será que essa é a primeira cena do nosso romance? Oi, Billy? Luara, prazer. E aí, gatinha? Satisfação é minha. O prazer é só mais tarde. Aí, eu confesso que eu me amarrei no teu perfil no aplicativo lá, Luara. Sério? Eu me amarro em garotas assim, românticas, fotogênicas. Por que você não vai reservando nossos lugares e eu vou comprar pipoca pra gente? Tá bom. Sejam bem-vindos ao Cinemagia. As saídas de emergência encontram-se atrás de vocês, a sua esquerda e direita. Ei, você... Você mesmo que está me ignorando. Você já se imaginou vivendo em um filme de verdade? Eu sei que já. Por isso, hoje, eu trago a chance de transformar a sua vida monótona, insípida e ordinária com o Vita. 100% gratuito, Vita é um dos melhores aplicativos de edição de vídeos do mercado. Não tem amigos? Sem problemas. Com a função pip, você pode criar clones e falar consigo mesmo. E aí, como vai? Crie cenários do zero. Host e transporte para qualquer lugar com o uso da função chroma key. Insira gifs criativos. Abuse de diversos efeitos. E escolha uma trilha sonora dentro de uma livraria gratuita. Nem o céu é o limite quando falamos do Vita. Seja o protagonista da sua vida. Sinta o poder da edição. Baixe já o Vita. Ai, boas chatas essas propagandas, né? Nem todas. Tenham todos um ótimo filme. Por que me amando? Me cura a fome. Cá entre nós, será que ele é mesmo um pai perfeito para o seu romance? Se você quiser ver um trailer de como seria a sua vida com ele, é só apertar o play. Um trailer? Como assim? Eu acredito em amor à primeira vista. Eu estava tão sozinha e insegura quando você entrou na minha vida. Eu sei. Eu não vou mentir. Eu não sou perfeito. Essa é a Nicole, minha melhor amiga. Oi, prazer. Oi, prazer. Mas eu sou mais perto da perfeição que você pode ter. Você é tudo na minha vida, Billy. Eu sei. Só que honestamente, aquelas suas amigas não são boa influência. A gente precisa contar pra ela. Peraí, peraí. Só me deixa de ideia. Se tu for pra festinha com as tuas amigas hoje, não precisa nem voltar. E eu só quero cuidar daquilo que é meu. O que você achou? Tá ótimo. Se tu quer parecer uma vadia. Eu acho que esse moço não tá te fazendo bem. Vocês não entendem. O moço tá ficando louca, igual minha ex. Amiga, esse garoto é tóxico. Pô, que neurose, gata. Ok, não foi de primeira. Mas eu não vou desistir tão fácil. É. Licença. Luara? Oi. Thor, né? Thor Quarto. Mas pode me chamar de Thor. Olha, eu sei que é o nosso primeiro encontro e pode parecer loucura, mas eu preparei uma surpresa pra você. Sério? Meu Deus, que romântico. Será que é ele? Mas pra chegar lá a gente tem que fazer uma pequena trilha. Você topa? Claro. Eu adoro trilhas. E também canoagem, esqui, escalada, surf. Eu cujo de tudo um pouco. E você? Eu não sei se eu teria coragem. Essas coisas. Ih, linda, relaxa. Comigo você vai estar sempre segura. Agora vamos lá. Só mais 7 quilômetros. Só um minutinho que eu preciso fazer xixi no mato. Ah, claro. Ah, claro. Eu te espero logo ali. Fala logo. Pra onde a gente vai? Não. Você só vai saber na lua de mel. Na saúde e na doença. Até que a morte o separe. Sim. Sim. Tá pronta pra surpresa? Eu sempre tive. Nossa lua de mel vai ser épica. Eu não acredito que você me trouxe pra subir o Everest na nossa lua de mel. De nada, amor. Eu vou te proteger. Cadê todo mundo? Eu achei que você tava prestando atenção. Eu acho que eu trouxe meu cara. Eu acho que eu vou te proteger. Luara, a gente precisa dar uma acelerada. Senão a gente vai perder o horário do bungee jump que eu agendei. Oh, eu estrague a surpresa. É que eu acabei de lembrar que eu tenho dentista. Fica pra próxima. Quando? Vida. Vai ver como dizem. A terceira vez dá sorte. Eu tô muito feliz em te conhecer. Super legal. Tá tudo bem? Aham. Parece que tem alguma coisa te incomodando. É que é a primeira vez que eu tô fazendo algo assim. É a primeira vez que você vai num encontro? Não. Não, é a primeira vez que eu vou pro encontro e a pessoa traz a mãe. Ah, a mamãe. Pode crer, ela é muito apegada comigo. Essa menina é muito desnutrida pra você, meu filho. Eu tô aqui. Você ama meu filho? É o nosso primeiro encontro. Você sabe cozinhar? Com licença, vocês já decidiram? Vai ser uma coca pra ele, um suco pra mim e uma água pra ela. Na verdade eu vou querer um vinho. Roberta, ela é alcoólica. Mãe, só uma licencinha, eu vou ao toalete. Eu sei que às vezes ela não é fácil de lidar, mas eu prometo que esse fim de semana seremos só nós dois. Só nós dois? Só nós dois. Que lugar lindo, amor! Finalmente esse fim de semana eu vou ser só meu. Amor! Eu acho melhor a gente sair daqui. Amor! O Bério! Querida, sou eu sem colocar ele pra dormir. O que você tá fazendo aqui? Tá na hora de você aprender o segredo. Do meu famoso molho de tomate. Ai, eu sempre sonhei em ter um menino e uma menina. E você, Luara? Não, eu não penso em ter filho tão cedo. Não! Você? Você? Mas, como? Shhh, o nosso trailer vai começar. Boa noite, minha princesinha. Tenha bons sonhos. Boa noite, meu amor. O que é isso, Marcos? Isso o quê? Olhou pra moça por quê? Tá achando bonito? Que moça? Que essa que tá atrás de você? Como é que eu posso ter olhado pra alguém que tá atrás de mim? Eu não sei. Explica pra mim, Marcos. Ai, de novo. Marcos, já acabou a louça. Só deixa eu terminar a roupa. Marcos, já limpou o quintal? Assim que eu terminar a louça. Rápido que falta lavar o carro, Marcos. Antes ou depois de consertar o telhado? Não tem nada a ver. Alô? Oi, sumido. Muito obrigada ao Vita, os patrocinadores do vídeo de hoje. O link pra baixar o aplicativo gratuitamente tá aqui na descrição do vídeo. Ele funciona tanto pra Android quanto pra iOS. E conta com diversos filtros, templates e efeitos incríveis pra fazer vídeos pro Instagram, Stories, YouTube e onde mais você quiser. Então aproveita e baixe já, antes que você esqueça. Um beijo e até a próxima. Sejam sinceras. Tá muito ruim? Não, não, amiga. Imagina, não dá nem pra ver direito. Você acha que eu não tenho espelho, Nicole? Então por que perguntou? Calma, gente, calma. Aí, honestamente, se você me perguntar se dá pra notar que tem um cogumelo gigante na sua cabeça, eu diria que depende. Depende do quê? Se a pessoa é cega.